Fala galera, aqui é o Diego Oliveira do canal Atomia das Artes Marciais. Vamos dar continuidade àquela série de vídeos que eu falei pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre o Rambo. Então se liga aí. Galera, o seguinte. O Rambo é a luta combinada do Taekwondo. Ok? Ela é dividida da seguinte maneira. Ela é dividida em Sembo Kyorigi, I-Oderion ou Dubon Kyorigi, depende muito de como você conhece. E o Joa Kyorigi ou Joa Derion, além do Dwanja Derion. Ok? Hoje a gente vai falar do Sembo Kyorigi. Quando você está treinando o Taekwondo, isso varia. Como eu vou rebater nessa técnica o tempo todo nesse guia. Vai depender de quem ministra a sua aula. Ok? Porque essa técnica não é totalmente obrigatória para o currículo marcial. Vai depender de quem ministra a sua aula e na academia que você treina. Ok? Mas geralmente o Faixa Branca ele aprende a luta combinada com cinco movimentos simplificados. Então a gente chama de Dom Rambo, mas simplificadinho. Para começar a aprender um pouquinho ali. Tá? Depois ele vai pegando ali mais alguns movimentos na Faixa Amarela para dar uma refinadinha ali. Onde ele começa a aprender a derrubar o coleguinha. Tá? Um Sembon Kyorigi, antigamente, era uma variação existente no estilo Shaman Kwan. Que é um dos estilos bem difundidos no Brasil, assim como o Modo Kwan. Que você dava três ataques e no terceiro ataque você iniciava alguma coisa. Só que isso foi abolido. Isso foi abolido porque ele não estava fazendo mais sentido. Você ficar dando três ataques e só no terceiro reagir. Passou a ser um ataque só. Ok? Para você tomar uma iniciativa. Ok? E isso é muito importante. Por quê? Porque faz muito mais sentido você reagir com um único ataque do que você reagir com três ataques. Ou seja, tomar duas pancadas. Simplesmente se bloquear e na terceira tomar uma atitude de contra-atacar e acabar com a ameaça. Então não faz sentido nenhum. Como vocês estão vendo aí, dos vídeos passando, esse aí é o Sembon Kyorigi. Porque a mateca é restrita à faixa verde. São em torno de 25 movimentos que você vai pegando ali para executar e afinalar a técnica. Então é bem complexo aí e bem difícil. Continuando. Quando você está dominando o Sembon Kyorigi, você começa a perceber que algumas das técnicas que você usa no PUNSET aparecem no Sembon Kyorigi. Então é muito importante você entender que se você quer aprender a defesa pessoal de verdade, tem que prestar atenção na luta combinada e no PUNSET. Porque são eles os veículos que fazem você aprender a se defender. Tá? Por quê? Por exemplo, um outro detalhe importante, cabe citar aqui também. O Kyorigi, que seria a luta em si, tá? Ela é, na verdade, o quê? Ela é para você treinar ataques e defesas constantemente. Ataque e defesa, ataque e defesa, ataque e defesa, ataque e defesa. E aprender a contra-atacar, na medida do possível. Só que aí existem algumas regras dentro dela. Principalmente porque ela é visada para a luta de competição. Existe o Derion Kyorigi, que é, na verdade, o combate livre. Geralmente ele acontece a partir da faixa preta. É onde você geralmente vai lutar à vontade. Vamos pôr assim, você pode segurar o adversário, derrubá-lo. Entendeu? Vai ficar mais fácil. Mas a luta tradicional geralmente é somente ali no tronco e nos faixas pretas. Pode acertar a cabeça, essas coisas, enfim. Mas você não pode chutar abaixo da linha da cintura. Tá? Só que na luta combinada, você já explora outras possibilidades. Como atacar joelho, atacar genital, atacar olhos, pescoço, mandíbula e outras áreas do corpo. Ou seja, você está se defendendo de uma agressão na rua. Então, não tem que seguir regra. Entendeu a diferença? Então, essa é a diferença inicial que a gente tem. E esse conhecimento é passado. Você faz de um ano de 25. São 25 possibilidades que você tem. Tá? E por que ela é importante? Muito simples. Além de te preparar para uma situação de rua, tá? Ela te garante, principalmente para a criança, perder o medo de tomar pancada. Ah, a criança fica, não vou, não vou, não vou, não vou na hora da luta. É com o Sembo Kerigi que ela vai perder nesse medo. Que ela tem que entrar para cima. A ideia do Sembo Kerigi, geralmente, na maioria das vezes, é você ir para cima do cara. Não recuar. Não fugir do cara. Entendeu? Esse vídeo se eu vou para você. Deixa o seu like. Se inscreve nesse canal. E ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Tá? E fica ligado para os próximos vídeos. Como eu costumo dizer, tá muito bom.